O que uma transferência bombástica envolvendo o Manchester City, o Barcelona e até o Real Madrid tem a ver com o Sporting Clube de Portugal? Bem, prepare-se, porque essa notícia vai mexer com o futuro do nosso clube e pode abrir portas gigantescas para um dos nossos jogadores mais valiosos. Mas antes de entrarmos nos detalhes dessa notícia surpreendente, quero convidar você a se inscrever no canal Notícias do Sporting Clube de Portugal e ativar as notificações. Assim, você não perde nada sobre os bastidores, transferências e novidades do nosso querido esporte. E claro, se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Agora vamos ao que interessa. Há uma bomba prestes a estourar no mundo do futebol. Recentemente, o Jornal Catalão Nacional trouxe uma informação que está agitando toda a Europa. Hermínia Allan, o Astro norueguês, estaria descontente na Premier League e já teria comunicado ao Manchester City a sua vontade de sair do clube. Sim, estamos a falar do mesmo Allan que quebrou recordes atrás de recordes e ajudou o City a conquistar títulos, incluindo a Liga dos Campeões. E para onde ele poderia ir? Pois bem, os rumores apontam para uma saída rumo à Espanha, com o Real Madrid como principal interessado, e até o Barcelona já foi associado ao nome do craque norueguês. Imagina só, a Allan na La Liga. Mas o que isso tem a ver com o esporte? É aqui que a história fica ainda mais interessante. Se Allan realmente sair do Manchester City, quem ocuparia o seu lugar? A resposta pode estar muito mais próxima de nós do que você imagina. Vários jornais europeus, inclusive na Suécia, terra natal de Victor Guilqueres, já começaram a especular que o nosso goleador está no topo da lista dos citizens para substituir Allan. Exatamente, Victor Guilqueres. O nosso camisola nóis, que tem encantado todos com as suas exibições e gols no esporte, pode ser o próximo nome a brilhar nos gramados ingleses. E não para por aí. Além do Manchester City, o Barcelona também estaria de olho em Guilqueres, como uma possível substituição para Robert Lewandowski. O próprio jornal Sueco Expressen apontou que Guilqueres não apenas chamou a atenção dos gigantes ingleses, mas também dos catalãs, que já estão à procura de um sucessor para o lendário Lewandowski. Agora, pensem comigo. O que isso significa para o esporte? Por um lado, estamos a falar de uma possível saída de uma das nossas maiores estrelas, o que seria um golpe duro. Mas, por outro lado, uma negociação desse calibre colocaria o esporte ainda mais em evidência no cenário internacional, e a receita que viria de uma venda dessa magnitude seria uma grande injeção nos cofres do clube. Imagina o impacto que isso poderia ter nas futuras contratações e no reforço da nossa equipa. O que você acha dessa possibilidade? Guilqueres está pronto para dar esse salto na carreira e brilhar em gigantes como o Manchester City ou o Barcelona? Deixe a sua opinião nos comentários, porque queremos muito saber o que a nossa comunidade esportinguista pensa sobre esse possível movimento no mercado de transferências. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento! Ative o sininho das notificações para não perder mais nada sobre o esporte em clube de Portugal e os seus jogadores. Estamos sempre atentos às novidades, e você vai querer estar por dentro de tudo! Ah, e se gostou do vídeo, deixe aquele like e partilha com outros leões e leuas que também vão querer saber desta possível transferência bombástica. Nos próximos dias, com certeza, teremos mais atualizações sobre essa situação, e você pode contar com a gente para trazer todas as novidades em primeira mão! Tchau! Tchau!